Mãos pra cima, pra cima Mãos pra cima, pra cima, e vocês gritam roo Biri o bando na área, a festa já começou Sente o flow, porque essa batida é mais que perfeita Cultura nordestina é o segredo da receita Eita, eita, oh shippe, meu Deus do céu, Virgem Maria Nessa pisada a festa rola até o raiar do dia Então espia seus é dançando com Dona Maria No compasso da batida, alegria contagia Quem diria DJ Berto toque o forró Daqueles cumpadres que o bigode dá nó em cocó Escuta sua batida, agradou-me mulher e menino Me lembro os três do nordeste e o trio nordestino A poeira que sobra sua tela A gente vê o sol